Música 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 Bueno, não, não tem nada Não tem nada Acabou uma hora E aí? Eu vou fazer Não vão ver ninguém Boa, bom O que é? O que é? É a salvação Eu não pedi o salvação Essa é a colina dessa Ok Caramba Salva Bom dia, bom dia. Bom dia, o que você quer fazer? É claro, porque você tem um paciente. O paciente é que o paciente é um bom e um bom e um bom e um bom e um bom. Vou fazer isso comigo. É claro, mas se você tem alguma coisa com o paciente, não é uma coisa que você não tem um paciente, mas se você tem um paciente de um paciente, não vai se afastar. A questão é que a gente tem uma informação que não tem uma coisa. E não é só para fazer uma coisa que você quer fazer. E aí A problema é que as pessoas estão ficando com a cabeça que eu não deixei de fazer uma olhada Mas como você está fazendo com a cabeça e você está fazendo com o seu princípio? Como é o que você quer dizer? Como você quer dizer? Não sei, mas como o irmão deles que são pequenos na escola que estão fazendo uma olhada e que estão fazendo um livro mas não conseguem fazer com o pai? Mas como você está fazendo? Você sabe que eu não sei como um outro Por que você não está ficando como um outro? Você comетou-se de qualquer forma, olhe para topar o professor e lhe dixe-lhe-lhe com um amigo de novo e mostra como dizemore e também dizem o seu objetivo. E eu não vou enviar você que eu não adoraria após você em meu avos tem um problema. Não! Essa é essa é uma coisa que ela não é tão difícil. Eu também sei que eu sou minha irmã para fazer isso, mas eu sou uma hora que eu mas eu tenho que ler na cabeça e eu não vou fazer a minha situação. Eu não quero discutir em operação ou em lugar do que eu tenho um trabalho. Um trabalho que vai ficar! Um trabalho que vai ficar? Você é um trabalho? Melhor, você vai fazer o que vai chegar. Eu não estou falando com você que você quer irá-lo. Você é mais percebe. Obrigado Obrigado Deixem-se Deixem-se 1 2 4 4 5 6 7 8 12 Você não sabe o que vocês têm com o alimento de seus professores? Não, mas vocês têm um problema. Nós vamos nos cuidar. Não, não. Mas não precisa. Vamos ver o que é a trabalho. Vamos entrar. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Você sabe quem vem para apresentar o produto de você hoje? Não, quem quer dizer? e aí é tudo bem? E aí é tudo bem? Sim, senhora! Como é isso? Não tem um problema e não tem a força que não fuma. Qual é a ideia de que vocês não metem essa área de vida. E aí, senhora, senhora? Você tem que me distingue, seja que você não metem ou não? Se você sabe, quer que você tenha metem essa área, você era mais fácil de perguntar. Deus te abençoe, Senhor. E você vai virar para lá. Por favor, se tem alguma dúvida sobre vocês ou não é uma dúvida, eu vou adorá-los. Não, não é. Não é uma dúvida. Obrigado, professor. Quer dizer, se tem alguma dúvida alguma coisa, ou alguma coisa ruim, posso ajudar vocês? Obrigado. 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 Não há dúvida. Obrigado, professor. O que é a dúvida, o que é que a equipe de comunidade... Não é, professor. Para mim, tudo é uma dúvida. Eu quero ver o que você precisa de uma dúvida. Sim, professor. Como você quer dizer. Obrigado, professor. Olhe, professor. Quem tem alguma dúvida, ou uma dúvida, ou uma dúvida, ou uma dúvida, ou uma dúvida? Me perguntar por eles. Eu estou aqui, eu trabalho para vocês. Olá, professor. Olá, professor. Obrigado. Olá, professor. Estou gostando desse convidado? Eu gostando disso. Olá. Você gostou? Você gostou dessa. Eu gostou. Eu gostei. Estou gostando desse convidado. Você gostou? Eu gostei isso. É um momento que você gostou disso. Não sei se uma dúvida como uma dúvida, não sei se você fala que as dúvida. Ela é uma dúvida. O que você faz? Eu gostei disso. Então eu confiscou, vocês van a procurar da próxima dúvida. Ainda há uma doutora. Aquele é o que é a história? O que é? O que é? O que é o Dr. Loué? Quem é o Dr. Loué? O Dr. Loué? Deixa ele ir para você. Você se desculpa. Tadrinho. Olá, bom dia, Maldonado. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Fui, bom dia. Vamos nos acompanhar com vocês. Eu queria chegar primeiro para vocês para que vocês sejam bem. Por quê? Você está empréstimo, Maldonado. Você está empréstimo? Você está empréstimo de onde? Como vocês sabem, vocês estão empréstimo. Você está empréstimo. Você está empréstimo. Eu não estou empréstimo. Não é nenhum erro. Eu soube que vocês sejam empréstimo. 98% de vocês. Doutor, por que você está empréstimo? Eu estou empréstimo. E, como vocês viram, não vi ou não vi. Eu 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 não vi. Ei, esse é um problema para vocês, trodizem. Olha que, amém. Não vi. Tanto isso é um problema para a liberdade. Eu não sei se não me motiva. Eu não sei se não me motiva, não estou me a menor de coisa. Cada coisa que eu vou diámbro por um tempo, não é? 98%? Como você deveria sair de vermelho? Bom, eu deveria sair. Veja, Doutor. Mas eu sei que você conhece que a sociedade é um tipo de coisa que eu não gosto nunca E eu sou uma pessoa que eu conheci Queria que você faça me como se faça com os outros E não tem mais o que você tem que me ajudar com eles em uma espécie de uma espécie Mas eu acho que... E você não tem que crer nunca Você se lembrou o rei na amantexanat ou não? Não, não é isso Acabou que você está dizendo que o rei é 90 anos E eu coloquei 5 ou 6 anos E o rei que você está fazendo Mas, meu irmão, o rei? Sim, é isso que você está fazendo Bem, o que você acha que você acha? Seidna, não é um pedido no meio. E colocar um pedido de 50% para que você tenha acabado. Não é, Dr. Tôr. Você não tem que alham, você não tem que alham. Eu fiz o meu avião e terminou para que eu tenha acabado. É o que você quer. 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 O que é isso? E aí, você sabe? Tudo bem, o que você acha? Você sabe que essa é o que você quer saber? Essa é o que você quer saber. Essa é o que você quer saber. E quem é esse? O que você quer saber? Sim, o que você quer saber? Sim, o que você quer saber? E o que você quer saber? Porque eu não sei o que eu quero fazer com eles. A década do ano passado até 98% de mim e não aceram. E como você quer saber? 100%? Não, o que você quer saber? Você quer saber o que eu recebo em uma adeira e colocar 7% de mim. É. É bem policial. Mas é o que você quer saber sobre o que é A cadinha particular. Ano que é a cadinha, Mas agora então, como quer fazer um estacionamento com ele? Quer dizer, qual é o que você pode colocar? Eu vou colocar ele o que é que você está me alcançado. Não está me alcançado de mais de 7 ou 8 anúnhas. Por que você está me alcançado? Por que você está me alcançado? Você está me alcançado de uma coisa delas, e tudo o que você está me alcançado? Não, eu vou colocar ele 8%, e sallil-lhe beale. Eu vou colocar ele, não vai ficar com você. Mas você está fazendo isso. Você vai ficar com essa doutora que você está usando o seu sétimento. Porque você vai ter tudo e não vai ficar na quantidade de dúvida. Então você é uma boa, você não é bom de None coûter muito forte e colocar mais uma grande licença. E eu disse que você tinha que colocar datas para para fazer oportunidade de uma licença de um alívio. Más uma licença de 40%, então você não sentiu pra eles. Por que 48% de tempo de jama? Porque normalmente, a licença de 48% são colocadas para gerar e verificar uma licença de 2 milhões de anatsangais. Ah, não. Vou colocar 48% e acabar com essa coisa. Você cumpriu, por quê? Não deixei de acabar com essa sombra, até que eu sei que eu conheço. O que é meu amigo, todo o que ele está em casa com a cabeça para o que ele está em casa e ele vai sair para a casa. E o que é que tudo o que eu te esqueci? Só que ele está em torno com a capacidade de ser capaz de fazer isso. E eu sou uma escolha em um instante. E o que é essa coisa? Oi, professor? Não é aquele? Quantos são os anos? 48 mais 2. Mas os anos não são mais ajudados por mim. Não, não não. Mas eu não tenho certeza. Os anos estão a colocar todos os professores no entusiasmo. Aham. E aí, olha como você disse que disse que estava com seus amigos naquilhados? Você disse que não disse que não era eu. Ou seja, a resposta da sua resposta foi naquilhada de um alimento de alimento. Não é uma alimento ou uma alimento. Seu Deus. Então, você falou isso aqui. Eu sou de vocês que você disse que eu não sou. Não, eu não sou de vocês. Você também não está me lembrada. Você também estava me lembrada pelo que você disse. Eu não sou de você. Mas eu não sou de você. Eu não sou de vocês. O que você está fazendo é o que você está fazendo? O que você está fazendo é o 8. Eu também não respondi na primeira pergunta. Só para o 4. O que eu lembro de novo. Eu vou voltar para a minha casa e colocar o 8. E eu vou fazer o que eu estou fazendo. Mas o que você está fazendo? Eu quero dizer que você está fazendo. Como você está fazendo, Deus me deixe. E deixe o meu filho de fora do mundo. E deixe o filho de fora do mundo. E deixe-me ser um bom e um bom. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso para você não se torna. Você está fazendo isso. Eu não me torna. Eu não tenho ninguém quebrou. Eu quero dar a sua culpa. Não nos mudamos, amor. Mas você tem que fazer isso? Você está fazendo isso? Eu quero dar a sua culpa para eu ter que eu tenha ganho. Você e você. Nós nos sentimos em contra o mundo. E aí, a pessoa que não se lembra que você não sabe se transformar? Ah, é uma coisa que eu sou. Eu sei que aqueles que foram fechados em frente a um dos? O que eu sei? Todos os homens que eu sei, eles sabem que eles estão se lembrando em frente a gente que eles estavam tomando o filho de eles. Não, porque eu não sei que eles estão lá em frente a uma história de um grupo de pessoas que eles estão fazendo. E eu estou me lembrando de esconder para não me ensinar essa história. Ah, não é que eu não sei, não sei que eu estou dizendo que eu não sei se você tem um filho de sua família, E aí E não me arrega em casa, sem que não me arrega. O que eu vou fazer, irmã? O trabalho não me arrega, é um bom estar todo o tempo. O que eu faço para o pessoal, é preciso de um monte de fome. Mas com você, eu vou voltar a fazer o que eu vou dar. E vou dar uma olhada e vou dar uma olhada, para que eu vou dar um problema. Agora, você fala sobre o que você está falando? Você está falando que eu estou falando assim? O que é? Eu vou falar sobre você. O que você está falando? Eu estou falando sobre você. O que você está falando? . 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 O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer? 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 E você quer? O que 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 você quer? O que? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que? O que você quer? O que? O que é? O que? O que você quer? O que? O que? O que? O que? O que você quer? O que? 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 O? 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 O que? O? 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 O?